Olá, tudo bem? Esse é Rony Silva. Sucesso absoluto e ponto final. Mas qual o segredo de tanto sucesso? Ouça a seguir. Tá legal, larguei as amigas, mudei minha vida, deixei de passar o Natal com a família e você como tá? Tá na mesma rotina, enchendo a cara, se afogando na pinga. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. Se declarando, falando tudo embolado, eu só posso tá pagando os meus pecados. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. Se declarando, falando tudo embolado, eu só posso tá pagando os meus pecados. O tal do ex só presta se for bloqueado. É sucesso! De Mariana em Mariana. Rony Silva, o covarde da saudade. Cansei da mesma lista, a gente brigando, então tudo casal. Pra você era tudo normal, pra mim não era nada legal. Laguei as amigas, mudei minha vida, deixei de passar o Natal com a família e você como tá? Tá na mesma rotina, enchendo a cara, se afogando na pinga. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. Se declarando, falando tudo embolado, eu só posso tá pagando os meus pecados. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. Se declarando, falando tudo embolado, eu só posso tá pagando os meus pecados. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. Se declarando, falando tudo embolado, eu só posso tá pagando os meus pecados. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. E eu achando que te conhecia, diz que foi zero maravilhas tudo o que vivemos. Que a minha cama no mercado é a pior que tá tendo, e eu achando que te conhecia. E você desfaça a mão, fingindo que tá bem, pagando sorrisos, pagando liberdades, pagando de sem saudades. Eis é tudo igual, quando termina começa a falar mal. Eis é tudo igual, fica secando pra não dar certo com o atual. Eis é tudo igual, quando termina começa a falar mal. Eis é tudo igual, fica secando pra não dar certo com o atual. Já tô amando outra de propósito, se ex fosse bom Deus não mandava amar o prazer. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Segura aí, cara, Gil, vai. Rapaz, esse trem de ex é só que você. Não tem jeito. Rapaz, não dá não. Tony Silva. Produções e eventos. Cheio cuspio na cama que tanto dormiu. Te fama do amor que sempre te serviu. E eu achando que te conhecia. Pois era um maravilhoso do que vivemos, que a minha boca no mercado é a pior que tá tendo. E eu achando que te conhecia. Tá tudo ruim. E você desfaça mal, fingindo o que tá tendo, pagando sorrisos, pagando em verdade. Quero ouvir, quero ouvir, diz você. Eis é tudo igual, quando termina começa a bala mal. Eis é tudo igual, fica cegando pra não dar certo com o atual. Eis é tudo igual, quando termina começa a bala mal. Eis é tudo igual, fica cegando pra não dar certo com o atual. Já tô amando outra de propósito. Se isso fosse bom, Deus não mandava amar o próximo. Oi, bebê! Não faz muito barulho aí, Goiânia! Valeu, Beto e Ronaldo! Obrigado, gente! Sucesso, pai! Tony Silva. Sucesso absoluto e ponto final. Suas vontades, seus costumes, conheço como a palma da mão. Amanheceu e eu já escuto o barulho dos seus pés. E a cortina tá fechada, você abre luz na cara. Só nós dois no nosso mundo. Você gosta do clareiro do escuro. Sempre aquela música de fundo. Sou fã da voz do Jorge e do Bruno. Tudo que eu peço, você faz tudo. Ai, 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 que bom o nosso mundo. De novo aquela música de fundo. Reverte a do Jorge e a do Bruno. Tudo que eu peço, você faz tudo. Ai, 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 que bom o nosso mundo. Ai, 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 que bom o nosso mundo. Ai, 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 que bom o nosso mundo. Ô, Nisseuva. O covarde da saudade. Suas vontades, seus costumes, conheço como a palma da mão. Amanheceu e eu já escuto o barulho dos seus pés. E a cutina tá fechada, você abre luz na cara Só nós dois no nosso mundo, você gosta do claro e eu do escuro Sempre aquela música de fundo, sou fã da voz de Jorge e do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo, ai 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 que bom o nosso mundo De novo aquela música de fundo, reflete a do Jorge e a do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo, ai 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 que bom o nosso mundo Sempre aquela música de fundo, sou fã da voz de Jorge e do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo, ai 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 que bom o nosso mundo De novo aquela música de fundo, reflete a do Jorge e a do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo, ai 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 que bom o nosso mundo Ai 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 que bom o nosso mundo Ai 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 que bom o nosso mundo Obrigado Ele deixou você uma bagunça E é por isso que eu estou aqui com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa comigo Que eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Porque ele amarrotou, eu passo comigo Não tem espaço pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa comigo Que eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seus sentimento de lugar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Porque ele amarrotou, eu passo comigo Não tem espaço pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Porque ele amarrotou, eu passo comigo Não tem espaço pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Se o meu coração parar A culpa é dele Foi ele que ia ficar Então se o meu coração brilhando de novo Então se eu me receite um atestado Por favor, de pelo menos sete dias A cabeça tá tão pesada O coração tá reclamando Se o meu coração brilhando de novo E ele nem encanto Doutor, me diz Se o meu caos é grave Se é UTI Ou vai curar mais tarde Se preste exame interna Pra eu parar de sofrer Qualquer receita Saja preta Ou ir pro bar beber Doutor, me diz Se o meu caos é grave Se é UTI Ou vai curar mais tarde Ou vai curar mais tarde Se preste exame interna Pra eu parar de sofrer Qualquer receita Tá já preto Ou ir pro bar beber Chega pra cá, meu amigo Felipe Araújo Ô, Tainá! Tamo junto! Lome, silva, sofrência Sempre inovando Se o meu coração parar A culpa é dela Foi ela quem me fez ficar Nesse estado tão ruim Doutor, suspende esse remédio E traz ela pra mim Porque a medicina Ainda não cura Dor de amor Então só me receite Um atestado, por favor De pelo menos sete dias A cabeça tá tão pesada E o coração tá reclamando E ela nem lhe canto Doutor, me diz Se o meu caos é grave Se é UTI Ou vai curar mais tarde Se preste exame interna Pra eu parar de sofrer Qualquer receita Tá já preto Ou ir pro bar beber Doutor, me diz Se o meu caos é grave Se é UTI Ou vai curar mais tarde Se preste exame interna Pra eu parar de sofrer Qualquer receita Tá já preto Ou ir pro bar beber Doutor, me diz Se o meu caos é grave Se é UTI Ou vai curar mais tarde Se preste exame interna Qualquer receita Tá já preto Ou ir pro bar beber Doutor, me diz Se o meu caos é grave Se é UTI Ou vai curar mais tarde Se preste exame interna Pra eu parar de sofrer Qualquer receita Tá já preto Ou ir pro bar beber Se o meu caos é grave Você se pesca Tá já pretendo Ronnie Silva Covarde da saudade Cuidado Dizia aquela placa Coração tem miopia E não encerroa Dor de cabeça Ou melhor enchaquetar Meus problemas se resumem Nas garrafas dessa mesa É um gole no bico pra cada latada É um gole no bico pra cada burrada A jacevada É um tapa na mesa pra cada latada É um tapa na mesa pra cada burrada Tô com o calo na mão E no coração O silêncio perturba as mães em clara A sombra da gê se esconde em meu quarto E no coração No chão tem pituca de amor e cigarro Vê x que escondo no copo com álcool E no coração O silêncio perturba as mães em clara A sombra da gê se esconde em meu quarto E no coração No chão tem pituca de amor e cigarro Vê x que escondo no copo com álcool Lone Silva É um gole no bico pra cada latada É um gole no bico pra cada burrada A jacevada É um tapa na mesa pra cada latada É um tapa na mesa pra cada burrada Tô com o calo na mão E no coração O silêncio perturba as mães em clara A sombra da gê se esconde em meu quarto E no coração No chão tem pituca de amor e cigarro Vê x que escondo no copo com álcool E no coração O silêncio perturba as mães em clara A sombra da gê se esconde em meu quarto E no coração No chão tem pituca de amor e cigarro Vê x que escondo no copo com álcool Ninguém falou que te amar era fácil Ninguém falou que te amar era fácil Homem Silva O covarde da saudade E ah, se você não sabe, vai ter que saber A fila este coita grande pra você E nem quero saber quando vai me querer Acabou, não mexo mais com o coração Agora é só pinga e curtão Trompei com as amigas que querem encontrar Agora a gente bebe sem ter hora pra acabar Esse é o clube da Brutaiada Desce mais uma gelada, uns cinquenta e um o que quiser Dora só no doze que meia-noite É Brutaiada, desce mais uma gelada, uns cinquenta e um o que quiser Dora só no doze que meia-noite É cedo, seu Zé Chega pra cá, os frutos do sertão Oh, Silva, o covarde da saudade Ah, se você não sabe, vai ter que saber A filha esticou e tá grande pra você E nem quero saber quando vai me querer Acabou, não mexo mais com o coração Agora é só pinga e curtão Trompei com os amigos que querem encontrar Agora a gente bebe sem ter hora pra acabar Esse é o clube da Brutaiada Desce mais uma gelada, uns cinquenta e um o que quiser Dora só no doze que meia-noite É Brutaiada Desce mais uma gelada, uns cinquenta e um o que quiser Dora só no doze que meia-noite É cedo, seu Zé Esse é o clube da Brutaiada Desce mais uma gelada, uns cinquenta e um o que quiser Dora só no doze que meia-noite É Brutaiada Desce mais uma gelada, uns cinquenta e um o que quiser Dora só no doze que meia-noite É cedo, seu Zé Valeu, Rafaela Borghini Rony Silva, a receita do sucesso Durgue o livro pela capa Ela não é nada do que parece Só demonstra pra quem te merece De verdade, a coisa conhece E daí se ela usa vestido colador E daí se ela usa um decote ousado Decidida, sabe o que quer Personalidade forte Define essa mulher Arme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Sorteira com as amigas De pijama de ursinho E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira com as amigas De pijama de ursinho Imagina ela solteira com o meu bagagem Que perigo, hein? Rony Silva, a receita do sucesso E daí se ela usa um vestido colador E daí se ela usa um decote ousado Decidida, sabe o que quer Personalidade forte Define essa mulher E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Voltaira com as amigas Repete aí, vai! Roli Silva O bambambam do Brasil Neta meio errado Tá tão arriscado A gente não combina se brigado Cada um pro lado quase terminado Mas não é assim que vai ficar Não vou deixar Eu tenho que dizer Você precisa saber Que eu te amo Mas tudo, tudo, tudo é tão lindo Tudo vai ficar mais lindo Quando hoje eu te ver Vou querer Transformar a noite em dia E juntinho amanhecer Nem vou marcar hora Pra deixar acontecer Vai ser diferente E daqui pra frente Amor sonhindo pra gente Amor sonhindo pra gente Sei que é pra sempre Meu coração sente Amor sonhindo pra gente Amor sonhindo pra gente Homem, silva, sofrência Sempre inovando Coração colou Pra derreter os corações apaixonados O causador de efeitos Cristiano Araújo É também É também É também Tá tão arriscado A gente não combina se brigado Cada um pro lado quase terminado Mas não é assim que vai ficar Não vou deixar Eu tenho que dizer Você precisa saber Você precisa saber Que eu te amo Mas que tudo, 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 tudo É tão lindo Tudo vai ficar mais lindo Quando hoje eu te ver Vou querer Transformar a noite em dia E aí juntinho amanhecer Levou uma calora Pra deixar afabrecer Tu vai ser diferente E daqui pra frente O amor sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente Sei que é pra sempre Meu coração sente O amor tá sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente Vai ser diferente E daqui pra frente O amor sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente Sei que é pra sempre Meu coração sente O amor tá sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente É tá meio errado É tá meio errado Obrigado! Obrigado, Jonainha! Obrigado! Obrigado! Rony Silva Precisa dizer algo mais Tadinho em você Achou que nunca ia namorar Tadinho em você Seu plano era um Agora é dois Depois de me conhecer Para de falar que a aliança É coleira de idiota Porque você vai usar Vai virar criança Depois que provar meu dor Se vai querer se lançar Se vai querer se lambo usar Vamos apostar E eu quero ver se você não caça Duvido que você não me assume Vai entrar no quarto Vai entrar no quarto pra uma noite só Vai sair morrendo de ciúme E eu quero ver se você não caça E eu quero ver se você não caça Para de falar que a aliança é coleira de idiota E eu quero ver se você não caça Porque você não caça Vai virar criança Depois que provar meu dor Se vai querer se lambo usar E eu quero ver se você não caça E eu quero ver se você não caça Duvido que você não me assume Vai entrar no quarto pra uma noite só Vai sair morrendo de ciúme E eu quero ver se você não caça Duvido que você não caça Duvido que você não me assume Vai entrar no quarto pra uma noite só Vai sair morrendo de ciúme E eu quero ver se você não caça Duvido que você não me assume Vai entrar no quarto pra uma noite só Vai sair morrendo de ciúme Eu quero ver se você não caça Vai entrar no quarto pra uma noite só Quero ver se você não caça Já são duas da tarde e eu não apareci Desliguei o telefone e resolvi sumir E eu tô lá Rony Silva, sofrência Só eu sei o que eu passei Eu sofri, chorei Fiquei no sofá esperando você me ligar E não vou O tempo passou e eu fiquei aqui Jorando, sofrendo, querendo que você voltasse pra mim Mas foi melhor assim Mas foi melhor assim Porque eu fiquei ali no bar Bebendo pra esquecer tudo que você fez comigo Saiu por aí me trocando por amigos E veio chorar Quem sabe um dia eu possa voltar Quem sabe um dia eu possa voltar Só eu sei o que eu passei Sofri, sofri Sofri, chorei Sofri, chorei Fiquei no sofá esperando você me ligar E não ligou O tempo passou O tempo passou e eu fiquei aqui Chorando, sofrendo, querendo que você voltasse pra mim Mas foi melhor assim Mas foi melhor assim Foi que eu fiquei ali no bar Bebendo pra esquecer tudo que você fez comigo Saiu por aí me trocando por amigos E veio chorar Quem sabe um dia eu possa voltar E veio chorar Quem sabe um dia eu possa voltar Quem sabe um dia eu possa voltar E veio chorar Quem sabe um dia eu possa voltar Rony Silva A nova sensação do momento Sei que não tá fácil sem você Que ainda é cedo Pra me envolver Ele deixou meu coração Em pedaços E eu me vi perdida na hora, no tempo e no espaço Mais calma Mais calma Mais calma Logo passa Mais calma Mais calma Deixa eu juntar Deixa eu juntar os caracos Cada lágrima Cada lágrima que chorou Será um ano ao meu lado De amor De amor Mais calma Mais calma Mais calma De amor 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 100% apaixonadinho 100% apaixonadinho 100% apaixonadinho 100% apaixonadinho Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esqueci mais tento Só tá faltando chá de esquecimento Alguém que arrepia até o pensamento Rony Silva, o covarde da saudade Te esquece fácil, é só ninguém falar seu nome E eu não sentir a falta daquele abraço É só andar por essa casa de olhos fechados Só pra não ver de novo esse passado Já não esbarro em nenhum detalhe seu E aquele tropeçou na quina da saudade nem doeu Foi só na hora eu nem pedi socorro Mas hoje mesmo eu tropecei de novo Eu tropecei de novo Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esqueci mais tento Só tá faltando chá de esquecimento Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esqueci mais tento Já tô atrás de um chá de esquecimento Alguém que arrepia até o pensamento Só tá faltando chá de esquecimento Rony Silva, o covarde da saudade Já não esbarro em nenhum detalhe seu E aquele tropeçou na quina da saudade nem doeu Foi só na hora eu nem pediu Foi só na hora eu nem pedi socorro Mas hoje mesmo eu tropecei de novo Eu tropecei de novo Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esqueci mais tento Só tá faltando chá de esquecimento Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esqueci mais tento Já tô atrás de um chá de esquecimento Alguém que arrepia até o pensamento Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esqueci mais tento Só tá faltando chá de esquecimento Se quer saber, tô sofrendo por você Não te esquecer, não te esqueci mais tento Já tô atrás de um chá de esquecimento Alguém que arrepia até o pensamento 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 Com a língua errada não me satisfaz Foi mais checo que água na sua frente Esse fogo de palha queimou a gente Me joguei de cabeça na sua frente Se rolou, não rolou Se grudou, não grudou A boca não se adaptou Só te usei pra esquecer ele Mas eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Cê não tem culpa, a culpa é dele É que eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Só te usei pra esquecer ele Mas eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Cê não tem culpa, a culpa é dele É que eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Ole Silva, para todo o Brasil Foi mais cedo que água no asfalto quente Esse pão de palha queimou a gente Me joguei de cabeça nessa frente Se rolou, não rolou, se grudou, não grudou A boca não se adaptou Só te usei pra esquecer ele, mas eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Sem não ter culpa no pé dele, é que eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Só te usei pra esquecer ele, mas eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Se não tem culpa, a culpa é dele, é que eu só penso nele Todo santo dia, todo santo dia Todo santo dia Rony Silva, para todo o Brasil Agora você deve estar mudando o seu status As fotos da nossa viagem não estão no álbum, não Eu sei que aceitar o fim não vai ser fácil E o que eu acho mais difícil é apagar o passado É não lembrar seu cheiro no meu quarto É abraçar o travesseiro pra ter seu abraço Não preciso dessa cama de casal, se for sobrar espaço E a saudade vai bater na minha porta, eu vou mandar te procurar E ela vai te encontrar, ah vai E ela vai te incomodar E a saudade vai bater na sua porta, você não vai abrir Apenas vai fingir, não tem ninguém aí Ela saiu Oh meu Deus do céu, se mora meu povo Rony Silva, a mídia do momento É não lembrar seu cheiro no meu quarto É abraçar o travesseiro pra ter seu abraço Não preciso dessa cama de casal, não preciso dessa cama de casal, se for sobrar espaço E a saudade vai bater na minha porta, eu vou mandar te procurar E ela vai te encontrar, ah vai E ela vai te encontrar, ah vai E ela vai te incomodar E a saudade vai bater na sua porta, você não vai abrir Apenas vai fingir, não tem ninguém aí Apenas vai sair Rony Silva, produções e eventos Era tudo combinado entre nós dois Era pra ser uma noite e nada depois Aí bebemos, se envolvemos, nos perdemos E o assunto ficou pra depois A meia luz se me conduz Em cada curva do seu corpo feito a direção A meia luz se me conduz Em cada curva do seu corpo feito a direção Ai coração, ai coração Não esquece o combinado Se apaixonar não pode, não Ai coração, ai coração Se apaixonar não pode O combinado é pegação Ai coração, ai coração Não esquece o combinado Se apaixonar não pode, não Ai coração, ai coração Se apaixonar não pode O combinado é pegação Olha Rogério Não pode Não pode Daqui pra frente é só pegação Só pegação Bora Bora Rogério Rony Silva Rony Silva Em cada curva do seu corpo feito a direção Ai coração, ai coração Ai coração, ai coração Não esquece o combinado Se apaixonar não pode, não Ai coração, ai coração Se apaixonar não pode O combinado é pegação Ai coração, ai coração Não esquece o combinado Não esquece o combinado Se apaixonar não pode, não Ai coração, ai coração Se apaixonar não pode O combinado é pegação Ai coração, ai coração Não esquece o combinado Não esquece o combinado Se apaixonar não pode, não Ai coração, ai coração Se apaixonar não pode O combinado é pegação Mamão, o negócio agora é pegação Se apaixonar não pode Não pode se apaixonar Só pegação O combinado é pegação Ah, se eu tivesse um controle remoto